Estou a ver aqui uma coisa... Quem é que quer ir lá fora? 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 Vamos lá fora, vamos! Bora, 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 bora Epa, bora, bora Epa, ai, ai, ai Que ganha aí, bora Epa, bora O Mel O Mel, anda-te embora Sai bora, sai bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Epa Bora, bora Oi Epa Epa O � E aí a voce! E aí ae ai ai! Tomel! Tomel! A mel não vai? Eu voce, Tomel! Bora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! E aí, ó! E aí, ó, coragem! E aí, ó, tá indo a foda-se, se não é o que vai passar você feliz, se não é o que vai passar você feliz, E aí a Bel, o YouTube é? Bora o YouTube! Bora! E aí a Bel, a Bíblia está a ligar hoje. A Bel ligou a Bíblia. E aí a Bel, a Bel ligou a Bíblia. E aí a Bel, a Bel, a Bel, a Bel, a Bel, a Bel.